Música Amanhã dois jogos movimentam a terceira rodada do campeonato sergipano. O lagarto enfrenta o Botafogo de Cristinápolis em Simão Dias. E aqui no Batistão o Sergipe vai receber o Estanciano, visitante que está mais para carrasco do time Alvihubro. Pedra no sapato, uma expressão bastante conhecida e que teria surgido na mitologia grega. Pedra no sapato é dificuldade, né? É aquela coisa que está toda hora te incomodando. E trazendo essa expressão para o futebol sergipano, o Estanciano tem sido uma pedra no sapato do Sergipe, principalmente nos jogos realizados na capital. No estadual do ano passado, por exemplo, o Sergipe perdeu três jogos, dois deles para o Estanciano e no Batistão. O atacante Iago estava no grupo do ano passado e sabe bem o que o Sergipe vai encontrar pela frente. É outra história, são outros jogadores, então como eu te disse também, somos o atual campeão do estado. E agora é trabalhar forte essa semana aí, para que a gente possa entrar em campo diante do nosso torcedor e conseguir as vitórias, que isso é importante. O Sergipe não vence o Canário no Batistão há quase quatro anos. A última vitória foi no dia 15 de maio de 2013. 1x0 o gol do atacante Lucão. Nesta quarta-feira, a equipe tem a chance de acabar com o tabu. Estamos trabalhando para isso. Vamos nos ajustar aí durante esses dois dias ainda que falta, para que a gente possa chegar quarta-feira e quebrar esse tabu. Por causa da maratona de jogos, o técnico Betinho implantou o sistema de rodízio. Ele ainda não definiu quem começa a partida contra o Estanciano, mas seja qual for o time, espera a terceira vitória do estadual. A equipe sempre vai ser a melhor para aquele momento, né? Então eu tenho certeza que os jogadores estão ansiosos aí para estar dentro de campo. Mas nós vamos estar jogando diante do nosso torcedor. Eu acho que a maioria desses atletas aí não vivenciaram talvez esse longo período sem vencer o Estanciano. Deixar isso de lado e focar exatamente naquilo que nós temos que fazer. O atacante Quirino, recém-contratado, deve ser regularizado ainda hoje e pode estrear. Ansiedade de poder estrear, estrear bem. Eu espero que a minha regularização fique já pronta para poder estrear. E procurar ajudar a equipe com gols ou passes, de alguma forma ajudando a equipe a vencer o jogo. No reencontro com o Canário, o Sergipe espera, desta vez, um final feliz.